Olá a toda a região, Portal Oeste ao vivo, aqui ao vivo região oeste da Bahia, em especial Serra do Ramalho. Estamos ao vivo hoje nas ruas de Serra do Ramalho, para que a gente possa, aqui no centro precisamente, meu nome é Erivelton Rodrigues, estou aqui com o nosso amigo Diego Lima, está aqui hoje, a gente, vamos fazer algumas perguntas para a população de Serra do Ramalho, sobre a situação atual, a política da nossa região, depois, posteriormente, vamos voltar aqui também e falar um pouquinho sobre a política nacional, mas em especial nós vamos falar da política aqui da região, sobre deputados, e falar um pouquinho, perguntar um pouquinho a população, o que eles estão achando sobre a gestão atual do prefeito Lica, o prefeito municipal de Serra do Ramalho, sabemos que o prefeito de nossa cidade é o prefeito Eli Carlos, e nós queremos também perguntar à população o que eles estão achando dessa administração. E aqui o nosso primeiro entrevistado aqui é o seu Manuel, não é isso? Manuel Alves, conhecido como? Nezin Cabelereiro. Nezin Cabelereiro, prazer, esse é o nosso primeiro entrevistado, com certeza. Muito tempo, meu amigo, muito tempo, né? Jair. Jair, exatamente. Meu querido, deixa eu te perguntar, como o senhor está avaliando aí a gestão do prefeito atual, o senhor Eli Carlos, como é que o senhor avalia hoje? O senhor que é morador de Serra do Ramalho, das antigas, né, conhece? É, fui fundador. Fundador. 33 anos que eu moro aqui. Muito bem. Aí eu queria que o senhor falasse pra gente o que o senhor está achando da administração atual. Rapaz, eu não entendo muito não, mas estou achando bom. Está achando legal? Estou achando bom. Pronto. Porque está arrumando direitinho, as coisas estão todas arrumadinhas, né? Sim. E às vezes muitos que passaram não fizeram nem o que está fazendo, nem o que fez. Mas eu estou achando que está indo bem. Está indo bem. Outra pergunta que eu faço para o senhor é sobre a questão dos deputados. O senhor acha importante o senhor, as pessoas de Serra do Ramalho, votar nos candidatos a deputado do prefeito ou não? O que o senhor acha sobre essa questão das opções de deputado aqui na nossa região, que são vários? Ainda não caiu a ficha até agora. Ainda está esperando. Ainda estou esperando. Ainda não caiu a ficha. Muito bem. Muito obrigado pela participação do senhor, Samuel. Deus abençoe ricamente. Está bom? Tudo de bom, está bom. É isso aí, gente. Vamos continuar conversando aqui com a população. Aqui ao vivo. Obrigado, Samuel. A gente está aqui ao vivo. Vamos aqui, talvez a gente vai receber carão, né, Diego? O pessoal não querendo participar da entrevista. Vamos pegar aqui o povo na surpresa. Tudo bom? Olha, está fugindo da gente aqui. Antes que não. Está ali correndo também. Mas, deixa eu pegar esse vaqueiro aqui. Ei, vaqueiro. Vaqueiro lá, bô. Tudo bom, meu querido? Deixa eu pegar o senhor de surpresa aqui rapidão aqui. O senhor está ao vivo aqui pelo portal. Nós estamos entrevistando aqui a população. E o senhor foi sorteado agora para ser entrevistado. Isso, meu querido. Eu conheço o senhor há muito tempo. Nosso cliente do Milenadar Global. Mas gostou que o senhor apresentasse para o senhor. Qual o nome do senhor? José Maria Barbosa do Santo. Seu José Maria. A nossa pergunta hoje é, como é que o senhor está avaliando hoje a administração do prefeito atual, Eli Carlos? O que o senhor acha? Está fazendo um bom trabalho ou não? O que o senhor avalia como eleitor, como morador de Serra do Ramalho? Rapaz, estou achando que ele está indo bem, né? Está trabalhando bastante, fazendo as coisinhas que ele pode fazer, né? Até o ponto que ele alcança. Eu acredito que Deus ajuda que vai desenvolver mais e fazer mais coisas, né? Está indo bem. Eu acredito que está bom, né? Pronto. Essa é a opinião aqui do nosso amigo José Maria. E outra pergunta. São duas perguntinhas. O senhor acha importante a questão hoje? Nós estamos também no cenário de política estadual, federal. Mas a pergunta é, o senhor acha importante a população de Serra do Malho votar nos deputados do prefeito? Nós temos várias opções hoje em candidatos a deputado federal, estadual, nossa região. Mas como é que o senhor avalia a questão hoje de votar nos deputados do prefeito? O senhor acha importante ou não? Como é que o senhor avalia isso? Eu acredito que seja, né, Ricardo? Porque se o cara estiver vendo que é um deputado bom, o cara vai avaliar nessa base, né? O que interessa é ser bom que votem, né? Acompanhar os deputados do prefeito, né? Entendi. E muito obrigado, senhor José Maria, pela participação do senhor, tá bom? Deus abençoa. Valeu, valeu. É isso aí, Serra do Malho. Vamos continuar aqui, né, nas nossas perguntas. Aqui, ó, um funcionário aqui, né, da loja Mundo da Tecnologia. Pode participar com a gente aqui, rapidão. Vamos lá, olha só. Qual o seu nome? Gosto que você apresentasse pra gente aí, meu nobre. Meu nome é Ezequias Nunes. Ezequias Nunes, grande Ezequias. Ezequias, a nossa pergunta hoje aqui, o portal Oeste Ao Vivo, é sobre a administração do prefeito Eli Carlos, né? O prefeito aqui de Serra do Ramalho. Como é que você avalia aí, quase dois anos de administração? Como é que você avalia aí a administração dele? Rapaz, em vista do que eu tinha visto aqui antes, que já faz dois anos que eu cheguei aqui. Cheguei aqui logo no início da administração dele. E, pra falar a verdade, a nobre tava meio abagunçada. Serra do Ramalho toda tava meio abagunçada. Agora a gente pode ver aí que melhorou muitas coisas, principalmente em questão de trânsito, as ruas limpas. A gente pode ver aí muitas ruas sendo asfaltadas, né? E, graças a Deus, cada dia tá melhorando mais, né? Vamos esperar pra que possa melhorar, pra que esse eixo ímpar possa sair, né? Que é a promessa aí do governo deles, né? Que acredito que vai sair. Nós estamos na espera e na expectativa, né? E tomara que saia isso daí pra poder melhorar mais Serra do Ramalho. Porque Serra do Ramalho precisa desse eixo ímpar pronto, né? Pra gente poder usufruir dessa estrada aí. Porque ele vai nos ajudar bastante. Com certeza. Outra pergunta, Ezequias, é sobre... Estamos também no cenário hoje estadual, federal, eleições nacionais. E a nossa pergunta é... Você acha importante votar em deputados apoiados pelo prefeito ou não? Você acha que não tem nada a ver? Nós temos aqui em Serra do Ramalho, são vários deputados, vários apoios. Mas qual a sua avaliação em relação aos deputados do prefeito? Você acha importante a população acompanhar? Ou você acha que não tem nada a ver? Rapaz, hoje em dia com a chegada da tecnologia, da internet, hoje a gente tá mais livre pra escolher, né? Antigamente a gente ainda era levado por opiniões de prefeito, de vereadores. Mas hoje com a chegada da tecnologia, você pode ver que a gente hoje tem mais opções. Dá pra gente ouvir os candidatos direto, entendeu? Dá pra ouvir as propostas direto. Não ficar ouvindo de segundos, né? Então, dá pra gente avaliar. Tem os candidatos do prefeito, tem a oposição. E hoje em dia a gente... É bom escolher sem precisar ser levado pra opinião dos outros, né? Hoje dá pra gente escolher melhor. Ouvindo direto de cada candidato, né? Suas redes sociais, nas suas lives, nas suas mídias, né? A gente consegue ver quais as melhores propostas direto dos candidatos. Ao invés de ser guiado por outros, por segundos, né? Ou terceiros. Muito bem. Obrigado, Ezequias, pela sua participação. Vamos voltar depois e ir pra perguntar sobre o Bolsonaro e o Lula, viu? É isso aí. Deixa com nós. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Rapaz, a Blitz aqui não teve jeito, não? Não teve jeito, né? Olha o secretário aqui. Rapaz, não teve jeito. Estamos aqui na Blitz. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Eu não vou nem perguntar sobre a administração, que ele vai só elogiar a questão, mas fale um pouquinho sobre a administração e da administração do prefeito Eli Carlos e sobre essa questão do eixo ímpar. Como você bem falou, já é bem suspeito o secretário falar da administração. Mas bom dia a todos, bom dia a Oeste ao vivo. É sempre bom estar falando sobre a gestão, né? Porque isso a gente já traz nos logos, né? A transparência e a participação popular. A nossa gestão, ela tem sido uma gestão hoje que está sendo avaliada pela população. A população é quem vai... Como eu ia dizendo, a gente tem feito junto com o prefeito as avaliações do que a gente tem construído e fazendo. Então, assim, a gente tem vários pontos positivos. Uma deles é a questão da finança, né? Que a gente tem aí uma saúde financeira tranquila. Precisa-se de muita emenda, de muita coisa para vir, mas a gente está correndo atrás para poder lutar e fazer o melhor para a população do Serra do Ramalho. A gente acredita que nós herdamos um município com muitos problemas e nós estamos saindo deles. saindo um a um. E aí a gente está aí pontuando para que a gente possa fazer uma gestão com transparência e com participação popular e com muita dedicação e compromisso. Muito bem. E o eixo ímpar? O eixo ímpar está aí. Muita gente fala que não vai sair ainda, mas já está aí. É, mas aí a gente sabe que precisa, toda obra, ela precisa passar pelos prâmites legais, das licitações, de contratos, essas questões todas. Nós temos aí agora o eixo ímpar, que é um sonho de todas as gestões, de todos os gestores, mas ele vai sair agora do papel e vai para o concreto, né? Nós estamos agora, dia 30 foi assinado e publicado, foi assinado dia 29, dia 30 publicado a questão dos 7 quilômetros, né, que vai da Grovila 9 à Grovila 7, que já tem contrato. A empresa já está contratada. E tem a outra que foi feita do dia 25, né, 25 de julho agora foi feita a licitação e que está correndo os trâmpitos legais para homologação e fazer a questão também do contrato. Essa é 25 quilômetros e 6, 600 metros, né, 25 km. Esses 25 km foi licitado, a empresa ganhadora é uma empresa de credibilidade, é a mesma empresa que fez a 161, né, de Carianha, a Sítio do Mato. Então a gente tem aí tudo para acreditar que vai dar certo. E o nosso governador, o Rui Costa, ele tem compromisso e vai assumir o compromisso feito com o nosso gestor LICA. Muito bem, Dé, obrigado aí pela sua participação. E não teve jeito de eu participar da Brits aí, né? Com certeza, querido. Valeu, sua disposição. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos aqui andar aqui no centro, Serra do Ramalho, perguntando, o povo gritando ali, ó, gritando Lula. Vamos aqui conversar com a população, o que que eles acham dessas perguntas que nós estamos fazendo hoje aqui. Aqui o nosso é ao vivo, tudo bom? Deixa eu pegar o senhor aqui, poderia participar com a gente aqui nas duas perguntinhas, perguntas fáceis, perguntas tranquilas. Qual o nome do senhor, meu querido? Antônio. Senhor Antônio, nós somos aqui do Portal Oeste ao vivo aqui da cidade. Nós gostaríamos de perguntar, estamos perguntando à população o que que eles acham hoje sobre a administração atual. Se está fazendo um bom trabalho, se não está bom, se precisa melhorar alguma coisa. Como é que o senhor avalia hoje, como morador de Serra do Ramalho, a administração atual, né, do prefeito Eli Carlos? Moço, para mim está bom. Para começar, que o prefeito ele paga todo mundo certinho, os que estão trabalhando. Isso é uma coisa muito boa. E está fazendo, o que ele pode fazer, ele está fazendo. E vai fazer mais, né, que ainda tem dois anos ainda para ele. Mas para frente, eu creio que ele vai fazer mais. Uma pessoa educada, uma pessoa que atende a gente com carinho. Isso é muito importante, nem só para mim, como para a população de Serra do Ramalho. Para mim é um 10. Muito bem. Outra pergunta é sobre a questão, nós estamos no cenário hoje nacional, onde temos as eleições. E o prefeito tem seus deputados, vários vereadores também têm seus deputados, oposição tem seus deputados. E como o senhor avalia hoje a importância hoje de votar nos deputados do prefeito? Ou o senhor acha que não tem nada a ver? Pode votar em qualquer um, né, que vão trazer benefícios da mesma forma. Mas qual é a avaliação do senhor em relação a isso? O senhor acha importante essa questão dos deputados do prefeito? Ou o senhor acha que não tem nada a ver? Bom, para começar, que eu creio, não entendo muito bem de política, mas eu acho que para puxar alguma coisa para Serra do Ramalho tem que ser os candidatos do prefeito. Porque os outros vêm aqui, levam votos e vão embora. E o do prefeito, não. O prefeito tem toda a força de chegar para ele e cobrar alguma coisa para Serra do Ramalho. Agora, a questão de partido, isso aí eu não vou falar nada, porque, né, cada qual, cada qual. Mas eu creio que se a pessoa tiver uma boa mente, ele não vai ser contra os candidatos do prefeito, porque como é que eu vou ser contra o candidato do prefeito? Eu vou querer a melhoria para o meu município. Então a gente tem que lutar junto, né? Tem que ter essa união aí. Muito bem, senhor Antônio, muito obrigado pela participação do senhor, né? Que Deus abençoe, fique com Deus. É isso aí, gente, vamos continuar aqui caminhando pelas ruas de Serra do Ramalho, centro de Serra do Ramalho. Pronto, aqui, ó, os mototaxistas aqui, ó, estão fugindo aqui, ó, estão tudo escondidos aqui, ó. Não quer falar não, tá fugindo. Quer falar aqui com a nossa equipe? Não? Quer participar? Ó o jovem, ele quer participar com a gente? Perguntas fáceis aqui, rapaz. Pronto, olha aqui, ó. Camarada corajoso. Qual o seu nome, parceiro? E Mônica da Agrovila? A dois, parceiro, eu moro na dois. Aí sim, Fabiano da Agrovila 2. Eu já vi aqui na Prochete. Libera um dinheirinho para nós aí. Oxe, pode não. Quebra firma. Aí eu já ponho. Esses camaradas. Aí eu tomo o carceto do patrão e do motorista. Aí tá certo. Meu nobre, é o seguinte, a pergunta é, você da Agrovila 2, né, roda aí muita Agrovila, as Agrovilas. Como você avalia hoje a administração do prefeito atual, o senhor Eli Carlos? Tá fazendo um bom trabalho ou não? Precisa melhorar em alguma coisa? Ou você acha que tá... A sua opinião? Fala aí pra gente. Rapaz, assim... Eu também não somei esse assunto, mas eu acho que dá pra fazer mais, viu, velho? Tem muita comunidade carenta. Agora mesmo tá acontecendo um caso na Agrovila 2 que tá com falta de professor, pô. Aí tá tendo, à noite, três professores pra cuidar de dez a onze matérias, entendeu? Isso não existe, é complicado, pô. Acho que ele tinha que ter uma atenção maior nas Agrovilas, terminar aquele calçamento. Tá tudo ficando pela metade, pô. Eles calçam uma, duas ruas e o restante, entendeu? É... tem mais atenção, entendeu? Faz falta. Tipo, eu fiquei sabendo que, se eu não me engano, eu não vou falar com certeza, mas parece que foi em alguma Agrovila aí, parece que é a quatro, disse que só tá... Quatro não, parece que é a seis, disse que só tá tendo um professor, pô. Um professor pra... Pra muitos alunos, né? Muitos alunos, aí é complicado, entendeu? Muito bem. Outra pergunta, que é a opinião dele, né, sobre a administração do prefeito Lica. Outra pergunta, meu querido, sobre a questão dos deputados. Estamos no cenário atual, cenário nacional de eleições. Temos, né, os deputados apoiados pelo prefeito. E tem também vários deputados apoiados pela oposição, vários vereadores, inclusive secretários, também tem alguns deputados. Você acha importante apoiar os deputados que caminham junto com o prefeito? Ou você acha que não tem nada a ver, pode apoiar qualquer um deputado? Como você enxerga essa questão hoje do apoio aos deputados estadual e federal aqui no nosso município? Eu acho que essa decisão tem que ser tomada conforme vai evoluindo a nossa agrovíria, entendeu? Se, eu acredito assim, se ele tá fazendo um bom trabalho, uma boa gestão, então eu acho que o pessoal tem que apoiar sim, pra dar um maior desempenho pra ele e um engajamento pra ele fazer mais por nós, entendeu? Eu acho que uma mão lava a outra. Muito bem. Tá aí a opinião do nosso... Fábio, né? Fabiano. Fabiano. Obrigado aí. E deixa um dinheirinho pra eu? Pode não. É isso aí, gente. Tá aqui. Obrigado aí, Fabiano, pela opinião. Um jovem também participando. Isso é importante. A opinião de todos aqui em Serra do Ramalho. Estamos aqui ao vivo no centro de Serra do Ramalho, pela qual nós estamos aqui conversando com a população sobre as demandas. Tudo bom? Sobre a questão da administração do prefeito Lica e sobre a questão dos deputados. Estamos aqui ao vivo pra toda Serra do Ramalho, na presença do nosso amigo Diegão também aqui. Um oferecimento também da Loja Global. Você precisa fazer empréstimo do Auxílio Brasil, você pode ir já na Loja Global, na Avenida Sua ou na Praça da Amizade, ao lado da Telecom Provider. E aí, gente, alguém participar com a gente? Todo mundo tá fugindo, nem a senhora. Tá ali, só duas perguntinhas. Pessoal não quer participar. Não, é duas perguntinhas fáceis. Qual o nome da senhora? Meu nome é Sônia, mas eu não moro aqui. Ah, a senhora não mora aqui. Arassatuba. Ah, mora em Arassatuba. Então não vai saber a opinião, né? E a senhora mora aqui, ó. Ela tá fugindo. Tá certo, obrigado, viu? E o senhor mora aqui, por aqui? Mora aqui também não. Tem que ser os moradores. Mas muito bem, vamos ali ver se a gente consegue mais gente ali, porque aqui é assim, gente. Ao vivo. Ó, pessoal, vamos vadir aqui a Farmácia União. Vocês vão participar com a gente aqui ao vivo. Será que o que eles vão falar? O pessoal já tá fugindo, entrando ali já no laboratório. O pessoal já tá fugindo, rapaz. Como é que pode, Diego? O povo foge? Sim, exatamente. Estamos aqui, ó, na Farmácia União, né? Nossos amigos aqui, colaboradores, funcionários tops, né? Aí é ver se a gente consegue puxar alguma coisa deles, né? Veja bem, nós estamos fazendo hoje uma pergunta com a população sobre o que eles estão achando da administração atual do prefeito Lix. que você tá fazendo um bom trabalho, se não, se precisa melhorar alguma coisa. E perguntando à população. Quem sabe avaliar a cidade como está é o próprio povo, né? A própria população. Então nós temos que perguntar a vocês. O que vocês estão achando? Gostaria de falar que vocês falassem pra gente? Não, eu tô achando ótimo. Ele tá deixando a cidade bem organizada, né? Que é fundamental pras pessoas, né? E todos ganham, né? Quando a cidade tá arrumada e a saúde no contexto geral também, né? Isso é muito bom. Muito bem. Outra pergunta é sobre a questão dos deputados. Você acha importante hoje o cenário nacional, estadual, o apoio dos deputados do prefeito? Ou você acha que tem nada a ver? Pode apoiar a questão de... Tem vários deputados da oposição, vereadores, secretários. Mas qual é a sua avaliação em relação aos deputados da administração? Se é importante apoiar ou não tem nada a ver? Não, com certeza tem tudo a ver, né? Porque quando todos estão aliados, isso faz com que as coisas funcionam, né? Então, assim, se tem um projeto, tem que aprovar. Então, todas as pessoas aliadas, isso fortalece e todos ganham, né? A população ganha em si, que é o principal objetivo, é a população. Muito bem, muito obrigado. E ela fala muito bem, viu? Rapaz, obrigado, gente. Deus abençoe. Está aí a opinião, né? Nossas amigas aqui, colaboradoras, funcionárias aqui da Farmácia União. E vamos continuar aqui, ao vivo. Aqui a gente não está combinando nada com ninguém, né, Diego? Aqui a gente está vendo o pessoal, pergunta, ao vivo. Aqui é um... Alguns não querem falar, mas a gente vai perguntando. Vocês gostariam de participar com a gente? Rapidinho, duas perguntinhas aí. Fácil, fácil, fácil. Qual o nome do senhor, meu querido? Rodrigo. Rodrigo. Mora em que é Agrovila? Mora na CSB. Mora na CSB, ó. Isso é bom que a gente está pegando todo mundo das extremas, da região toda. Nossa pergunta é, meu querido, sobre a administração atual do prefeito Eli Carlos. O que você está achando? Se o prefeito está fazendo um bom trabalho ou não? Qual a sua avaliação em relação a isso? Moço, eu certamente estou por fora desse conhecimento, assim, né? Não tenho muito o que falar, nem a favor e nem contra, né? Nem a favor e nem contra. Fazer a galera velha de tarde que minha avó fala. Nem fede, nem cheira. Estou por fora como é que está o procedimento aí. Muito bem. A outra pergunta é sobre a questão dos deputados. Você acha importante haver um apoio maior da população relacionado aos deputados do prefeito? Ou não? Que tem vários deputados, candidatos de deputado aqui da oposição, né? Dos vereadores. Mas a nossa pergunta é, o que você acha em relação aos deputados do prefeito? Se é importante votar nos deputados do prefeito? Sim ou não, ou não tem nada a ver? Eu acredito que cada um tem sua escolha, né? De deputado. Caso venha algum preferir, né? Do prefeito também. Às vezes não pode estar errado, né? Cada um. É, cada um, né? Muito bem. Cada um livre e solto. É, verdade. Por aí mesmo. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pela sua participação. Quer falar com a gente? Não, tem opinião. Agora, valeu, valeu. Nosso amigo Moisés aqui, ó. Rapaz, Moisés é meu brother. Lá da Agrovila 5, né? Da Agrovila 5. Da Agrovila 5. Moisés, nossa pergunta hoje aqui do Oeste Ao Vivo é sobre a questão da administração atual do prefeito Eli Carlos, nesses dois anos aí. O que você acha? Como é que você avalia a administração dele? Se está bom, precisa melhorar alguma coisa? O que você acha? Eu acho que está bom, sim. Está administrando muito bem. Está bacana mesmo. Não tem nada que falar de mal do Eli, não. Está sendo um dos melhores prefeitos. Do melhor prefeito que teve aqui, Céu do Amar, ele está sendo ele. Bacana. E outra pergunta, Moisés, é sobre a questão dos deputados. Você acha importante hoje haver um apoio maciço da população relacionada aos deputados do prefeito? Ou você acha que não tem nada a ver? Tem vários deputados que tem da oposição, tem de vários vereadores, secretários. O que você avalia hoje? A importância de votar nos deputados que o prefeito apoia. Ou você acha que não tem nada a ver? Olha, eu sou meu deputado e eu estou por fora, né? Estou sem saber quem é eles, quem são eles, né? Aí eu tenho nada, sou meu deputado e eu não tenho nada, não tenho nenhuma informação. Nenhuma informação, é. Muito bem, Moisés. Muito obrigado pela sua participação, viu, meu queridão? Obrigado. Obrigado. Valeu, 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 valeu. Tudo bom? Olha aí, gente, estamos aqui ao vivo. Conversar ali? Mineirão. Olha ali, ó. A turma boa. Deixa eu passar aqui. Deixa eu conversar aqui com o pessoal. A respeito. É o Marco. Ah, ô, ô, tá fugindo. Tá fugindo. Obrigado, viu? Então, gente, vamos aqui ver se a gente consegue falar com o pessoal que tá aqui. Nosso amigo Marco tá ali atendendo o pessoal. Mas é importante, interessante a gente conseguir falar com esse pessoal. E aí, Marcão, tudo bom? Você tá na mídia ao vivo, no Oeste ao vivo. Tamo te mirando aqui, viu? Você falar com a nossa equipe aqui. Chega que eu fico vermelho, Diego. Camarada, eu fico vermelho igual... Marcão, eu já brinquei com ele várias vezes. É um cara que tem futuro. Um cara que tem uma visão empreendedora. Um cara joga duro. Marcão, a nossa pergunta hoje é bem simples. Como é que você avalia hoje a administração atual do prefeito? Se tá fazendo um bom trabalho? Se precisa melhorar alguma coisa? Se tá ok? Como é que você avalia, meu querido? Rapaz, pra mim, tá muito bom o trabalho dele. Tá evoluindo bem, né? O que tava passando com o Sérgio Ramalho anteriormente, né? E nessa gestão dele agora, tá bem melhor, né? Um dos principais que eu tô gostando aí é o pagamento. Tá em dias, professores. Isso é muito bom pra cidade. Na economia, né? E é isso. Tô gostando muito. Muito bem. Agora a opinião sobre a questão da... A opinião sobre a questão dos deputados. Tem vários deputados. Tem deputados da oposição, tem deputados da situação que é do prefeito, tem deputados, né? De vereadores, secretários. Você acha importante o apoio da população aos deputados do prefeito? Ou você acha que não tem nada a ver? Qualquer um seria bom? Como é que você avalia essa questão? É, Rivel, a respeito disso aí, eu não posso dar uma resposta concreta assim, mas... Cada um tem o seu lado, tem a sua escolha, né? Aí vai da pessoa, né? Eu mesmo nem sei quem votar ainda, pra ser sincero. Muito bem. Marcão, muito obrigado pela sua participação, tá? Deus abençoe, sucesso. Quer participar com a gente? Não, não. Tranquilo? Pronto. Pra fé não opinar. É isso aí, gente. Estamos aqui ao vivo, aqui na Avenida. Vamos ver se a gente fala mais uma pessoa, mas tá ruim, né? Poucas pessoas aqui no centro, o pessoal tá indo embora. Mas é isso aí, gente. Nós encerramos aqui a nossa live, nós estamos aqui fazendo essa live, perguntando a população de Serra do Malho e você, que está aí do outro lado, nos assistindo agora, ao vivo. São quantas pessoas que estão ao vivo aí, Diegão? 48 pessoas ao vivo. Quase 50 pessoas ao vivo aí. Deixe sua opinião. Você talvez não está ao vivo agora, mas você vai chegar na página. Então, deixe sua opinião, como você avalia a administração atual do prefeito Eli Carlos e também a questão do apoio aos deputados da situação, da oposição, dos vereadores. Como é que você avalia se é importante votar nos deputados do prefeito ou não? Dê sua opinião aí na página. Muito obrigado pela sua participação. E o oferecimento dessa live, a loja global aqui tem de tudo, tá certo? Lá você encontra certificado digital R$ 200,00, viu, gente? Promoção certificado de R$ 200,00, CNPJ-A1 e os empréstimos consignados do Auxílio Brasil também. Abraço, sigam todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.